Você pode pichar primeiro, não deixe o mole e pinto atrás Eu quero ver seu pinto inteiro, o muro de moinho até o rás Pra cidade ficar mais top, na 23 e na farinha Lima De fantasia pra dar mais ibope, pouso pra foto e pinto por cima Pinto na ponte, pinto no muro, pinto de branco ou pinto mais escuro Pinto de fora e pinto dentro, pinto na moda e depois pinto no centro E eu te faço um convite, esqueça essa bobagem de grafite Esse muro fica muito mais bonito, com o quadro do Romero Brito Pinto na ponte, pinto no muro, pinto de branco ou pinto mais escuro Pinto de fora e pinto dentro, pinto na moda e depois pinto no centro E eu te faço um convite, esqueça essa bobagem de grafite Esse muro fica muito mais bonito, com o quadro do Romero Brito E esse muro fica muito mais bonito, com o quadro do Romero Brito Com o quadro do Romero Brito Com o quadro do Romero Brito